Aqui é a porta de entrada do nosso apartamento, chama apartamento de Paola e Luciano. Aqui é a sala, muito lindinha. Eles têm a nota 9.9 no booking. E aí tem dois quartos, um quarto aqui que é o do Júlio e da Michelle. E aqui é o outro quarto que é o nosso. Que lindo! Tem guarda-roupa, um espelho ali e a vista da janela. A gente está relativamente perto do centro, perto da estação San Giovanni. E a gente tem banheiro e cozinha. Banheiro, bem fofo. Chuveiro, parece bom. E a cozinha. Olha que lindo o jardim do nosso apartamento. O nosso apartamento é em italiano, a letra D. Aqui na frente do nosso hotel fica essa porta, agora não sei o nome, San Giovanni talvez, que é uma das antigas entradas de Roma. A Roma Antiga fica ali pra dentro. E ali em cima, aquele negócio branco, é uma igreja bem famosa, San Giovanni Laterano. Nós vamos lá, mas nós vamos de ônibus pra outro lugar agora. A gente está aqui esperando o busão na avenida. E aí 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 E aí